A Itaipu produziu mais energia entre os meses de janeiro e junho do que no mesmo período dos últimos cinco anos. É muito tempo, viu? A hidrelétrica conseguiu gerar nesse período energia suficiente para atender, por exemplo, a demanda do Brasil durante 28 dias. As chuvas dos últimos meses são as principais responsáveis pela alta produção de energia. O fator número um é a água, mas também o consumo. Então elevou-se o consumo de energia nesse período e a gente tinha a disponibilidade de água suficiente para atender os consumidores. Entre janeiro e junho, a Itaipu Binacional produziu 40.650 megawatts hora. A última produção tão alta assim foi em 2019, no mesmo período. Tudo que a Itaipu produziu nesses primeiros seis meses é quase três vezes o que o Paraguai consome em energia por ano. Seria o suficiente também para abastecer o Brasil inteiro por 28 dias. Ainda para comparar, a capacidade de produção de Itaipu é tão grande que gerou mais energia nos últimos seis meses que a usina de Belo Monte no ano inteiro de 2022. E também foi superior a outras usinas brasileiras, como a Tucuruí e Santo Antônio e Giral, no complexo do Rio Madeira. Cada vez que a pessoa acende a lâmpada na casa dela, a máquina dá uma resposta pequenininha aqui para responder essa água. Não é o Itaipu que decide isso. São as pessoas dentro de suas casas, as indústrias do comércio que acabam decidindo isso. E a gente precisa ter essa antecipação desses fatores.